Fluminense venceu o primeiro confronto das quartas e finais contra o Atlético Mineiro no Maracanã e agora amanhã precisa manter um 0x0 que já está classificado para semifinais. Olha o Fluminense aí de novo, chegando às semifinais, se vencer a semifinal, passará para grande final mais uma vez. E Thiago Silva querendo a revanche, porque em 2008 perdeu para LDU o título na final da Libertadores. Agora ele falou que ele quer ser campeão. Quem não quer ser campeão? Na época que Renato Gaúcho era o técnico do Fluminense. Após 16 anos, Thiago Silva voltou ao Fluminense e agora quer fazer história com o time que o revelou para o futebol mundial. Mas ainda é dúvida, porque ele está lesionado, tem que ver se ele tem condições. Mas se ele jogar, é provável um jogo duro para o Atlético. Confira as estatísticas e os números de Thiago Silva pelo Fluminense. Deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Créditos ao Seleção do Esporte TV. É, orientou, ele deu toques, mancando, sem condição de jogar. E aí no segundo tempo, com muitas dores, assistiu a vitória tricolor do banco de reservas. Como se não bastasse a qualidade dele, eu nem precisaria de estatística para dizer que é um jogador que faz muita falta. Mas a estatística ainda é monstruosa do Fluminense com e sem Thiago Silva. Vejam só, Fluminense com Thiago Silva desde a chegada do Mano Menezes. É com o Thiago, oito vitórias, sem o Thiago nenhuma vitória. Dois empates com e sem, quatro derrotas sem o Thiago Silva, duas derrotas com o Thiago Silva. Sete gols sofridos, é com o Thiago Silva, nove. E notem o aproveitamento, com o Thiago Silva em campo, 72%. Sem Thiago Silva, 11%. Aproveitamento de estudo, pronto. Não tem nem debate essa. E é por isso que ele vai jogar. Sem Thiago Silva, são seis jogos, tá? Seis jogos. Nove gols sofridos. Média de um e meio sofrido por jogo. E com o Thiago Silva, são sete gols em doze. Então você tem doze jogos com o Thiago Silva, seis jogos sem Thiago, para vocês entenderem melhor esses números. Você sabe aquela história de medalhas, né? Se Felps fosse um país, seria não sei o que, no quadro de medalhas. Se Thiago Silva fosse um time, ele era campeão brasileiro. O aproveitamento do Botafogo agora é 69%. 72% do Thiago Silva. Só isso, acho que já... Por isso que ele vai jogar. Ele só não vai jogar se ele não conseguir pôr o pé no chão amanhã. Zé, se ele tiver 30% de chance de jogo, ele tem que entrar em campo. 30%, 40%. Ele vai jogar. E ele vai. Vai jogar. E ao contrário, porque ele teve uma entorce de tornozelo, né? Lesão muscular, não tem muito o que fazer. Tem que aguardar a recuperação. Essas entorces aí, infiltração, né? Você jogar anti-inflamatório direto no tornozelo, é muito comum no futebol. Muito comum no esporte, né? E assim, o futebol merece ver um duelo Thiago e Hulk, né, cara? Com certeza. Merece ver um duelo desse tamanho, valendo vaga na Seme da Libertadores, né, cara? Ele vai, assim, é isso. A não ser que seja uma gravidade que... Ligamento afetado, não sei. Ninguém viu, né, o exame? Talvez amanhã, no Seleção de Amanhã, tenhamos mais informações. Se bem que eu duvido que o Fluminense vai entregar o jogo. O próprio fato do Thiago viajar, pra mim, assim, é beleza, é um sinal positivo. Mas ele pode perfeitamente viajar e não ter condição de jogo. E o Fluminense tá mexendo com isso. Joga não joga, joga não joga, né? Manda Menezes, que gosta do psicológico. Claro. E também viaja pra estar junto do grupo, junto do elenco, né? Eu acho que pro Atlético Mineiro, a forma do Atlético jogar não muda se o Thiago jogar ou não. É isso que eu quero dizer. Mas você não acha que o cara dorme diferente? Pô, amanhã eu vou enfrentar o Thiago Sim. É, eu acho. Mas eu acho que pro Hulk, um cara experiente, Paulinho, eu acho que não muda muito não, cara. Sinceramente, pro jogador, pro jogador, o Hulk vai olhar e, pô, ele sabe, ele respeita pra caramba. Foram companheiros de seleção, ganharam a Copa das Confederações juntos em 13, jogaram a Copa de 14. Mas, assim... Eles nunca tinham se enfrentado até quarta-feira. O que você acha? Como é que dorme o jogador atleticano? Eu tô com o Eric Cicinho, eu acho, desse tamanho, Hulk, Paulinho, Scarpa também, né? Eu acho que, assim, eu acho que eles até gostariam de enfrentar o Thiago Sim. Eu acho que eles gostam. Pra me levantar, é que no seu caso, o Thiago gosta de enfrentar a gente grande. Não, eu não sou. Você é muito pureza. Ah, você acha mesmo que o Galo tá torcendo pro Thiago? Não, não, não. Mas o atleta não se incomoda se for o Thiago ou não for. Nossa, eu estaria torcendo muito. Ah, essa. O cara tá acendendo vela. O cara tá acendendo vela. Vale por você, Paulinho, Paulinho. É um peladeiro. Atleta de alto nível. Gosta de enfrentamento de alto nível. Exatamente. O cara quer ganhar o jogo. Tá bem. Pra ganhar o jogo é mais fácil não estar o Thiago. Ah, mas eu duvido que um atleta torça pro outro não jogar. Até o Milito. Até o Milito também. O Milito pode ser que não, mas o atleta, eu duvido que o Paulinho... Mas eu acho que o seguinte, não impacta nos planos do Milito o Thiago jogar ou não. Porque não vai mudar o jeito do Fluminense. Vai entrar um zagueiro e vai sair um zagueiro. Cara, mas você não acha que se jogar o Antônio você pode explorar fragilidades na defesa? Acho que isso é muito pouco o tamanho do jogo, entende? Por exemplo, a saída de bola do Fluminense é uma com o Thiago e outra sem. Não, com toda certeza. Se não tem o Thiago, por exemplo, você pode apertar a saída de bola e a chance de você ganhar uma bola é muito maior. Mas eu acho que o Atlético, independentemente de jogar o Thiago ou não, vai apertar a saída de bola. Pode ter mais sucesso por causa da ausência do Thiago, eventualmente. O que pode acontecer ao Atlético jogando o Thiago, fecha o Thiago e deixa a saída com o Thiago Santos. Sem jogar o Thiago, pode pressionar os dois zagueiros e forçar o dar chutão. Assim, muda mais o jogo, para mim, do Fluminense do que do Atlético em si. O fato é que já é quarta-feira aqui no Seleção, estamos muito ansiosos. E amanhã estamos de volta aqui para debater os jogos que vão rolar hoje à noite, os jogos que vão rolar amanhã e tudo o que for notícia no futebol brasileiro e mundial. Obrigado, Ramon. Obrigado, Serginho. Valeu, Rizek. Hoje foi molezinho, Rizek.